Há alguns dias atrás eu fiz um desafio com o meu amigo Noob, conhecidíssimo, queridíssimo Tomate. Inclusive o canal dele tá aí na descrição, dá uma conferida lá, mano. E o negócio é o seguinte, o Tomate é um amigo meu que quis começar a jogar Blocks Fruits. E eu falei, mano, você vai ser meu aluno porque eu vou te ensinar. Ele falou, não. Eu falei, sim, vai. Ele falou, não. Eu falei, vai. Então ele falou, vamos. E desde então nasceu o Tomate aqui dentro do Blocks Fruits. E desde então eu venho ajudando ele, ensinando ele em algumas coisas pra, né, ele poder aí se desenvolver melhor aqui no Blocks Fruits. E recentemente eu fiz um desafio pra ele que caso ele chegasse no level 700, eu daria pra ele uma Game Pass, né. E, bom, hoje é o dia limite. Já chegou, né. Tipo, fiquei ansiosamente esperando pra esse dia. E vamos ver se ele vai conseguir. Se vocês querem saber melhor o que foi feito, qual foi o desafio, é só ir lá no vídeo do desafio, né. E, mano, eu tô indo pra lá pra poder realmente saber se ele conseguiu. E a gente vai ver isso daí. Inclusive, mano, eu deveria no último vídeo que vocês comentaram que eu esqueci, mano. Eu poderia ter usado o Haki da Observação pra ver exatamente o nível que o Tomate tava. Só que eu vacilei e não vi. Agora a gente vai ver se é prova mesmo. Eu quero saber que level que ele vai tá. Eu tô indo agora pra Water 7, que, mano, se ele não tiver aqui, quer dizer que ele já perdeu o desafio, véi. Ah, não. Tô vendo uma Buda lá gigante voando com uma capa. É ele, mano. Certeza. Então eu já vou ir até pra lá. Mano, mas por que ele tá derrotando o Frank? Eu acho que ele tá derrotando... Ah, já vi aqui, ó. Tomate BR, level 700. Tomate? E aí, Jãozinho, beleza, mano? Ô, mano, acho que tu não pegou, hein, o level necessário, hein. Ah, mano, foi quase, viu? Foi quase. Mais uns 10 minutos eu pegava. Perdeu, hein? Você sabia que, tipo assim, eu tô vendo... Você sabia que eu consigo ver teu level, né? Ah, então se você viu, você já... Já até separou minha Game Pass, então. Não, mas você sabe que pra ir pro segundo mundo é level 800. Eu menti pra você desde o começo, né? Ah, não, mas tudo bem. Eu upo mais 100, né? Mas você falou, se você chegar no nível 700, eu lhe darei dois Game Pass. Não, uma Game Pass. Vai que cola. Não tem nem como eu dar migué, porque agora tá aparecendo em cima da sua tela ali, aparece, hein? Vá para o novo mundo. É, é verdade mesmo, velho. Já tão querendo me expulsar do primeiro mundo, já. É que aqui já não tem muito mais coisa. E aí, felicidade? Como é que você está se sentindo? Eu quero saber isso primeiramente. Cara, eu tô muito feliz. Eu achei que não ia dar tempo de upar, né? É, mas deu certo, mano. Deu certo. A rapaziada me ajudou a upar e conseguiu chegar lá. Não, é, foi tranquilo. O upar requer determ... Tipo assim, demora, não é fácil. É, demora várias horas. Se você se dedicar, você consegue. Não, é verdade, mano. Ainda mais tem os códigos que dá duas vezes mais XP, então facilitou bastante o serviço. Bom, eu ainda não vou te perguntar, porque eu quero ver ainda se é verdade. Se você ainda vai... Mas tipo assim, eu só quero saber uma coisa. Você já tem definido qual Game Pass você vai querer? Já, já tem. Já tem, então beleza. Já. Não me conte, tá? Você já tem definido, então já tem. Beleza. Aqui, ó. Morreu o assunto. É, enfim. É, agora o negócio é o seguinte, Tomate. Pra concluir, pra gente conseguir concretizar esse seu desafio, né? Pra, pra, né? Pra eu poder te dar Game Pass, eu tenho que te levar pro segundo mundo. Porque eu não dou Game Pass pra ninguém no primeiro mundo, não. É, é verdade, né, mano? Só vamos, só vamos. Então, vamos embora. Eita, pega. Os caras tudo acumulou meu barco aqui, ó. Muita aí. Se espreme aí. Porque é o seguinte, Tomatinho. Pra ir pro segundo mundo, você tem que fazer uma mission. Ah. Você tem que fazer uma sequência de missões aí, de coisas, pra você poder ir pro segundo mundo. Então, primeiramente, pra você ir pro segundo mundo, você vai ter que falar com um cara ali que chama Remove Fruits. Não. Nem ferrando. Não, vou te levar ali pro cara que você vai ter que falar, tá? Pode ficar bem tranquilo. Não, beleza. Aqui, ó. Vamos lá, tá preparado pra ir nele? Tem que subir ali em cima. Não, aliás, aqui eu acho que não é não, ele veio. Tô brincando. É, não, aqui é, mas é com esse cara aqui, ó. Com esse militar detetive. Por isso que não tem o negócio de barco aqui, porque... É, o que que acontece? Se você quiser ler, tem uma historinha aí falando algumas coisas, mas não precisa tanto, não. Pode falar com ele. Pode falar com ele. Ô, os caras tão me chamando de taxista. Ah, é? Virou taxista? Então, virei. A corrida de vocês custou 100 Robux. Pode pagar. Taxista não trompa de gato. Olha, os caras aqui, isso. Olha lá, agora ri, né? Agora ri, né? Pode falar com ele, Tomate. Falou? Falei, mano. Já tá conversado, já. Então, o que que acontece? Ele, basicamente, ele falou pra... Vai ter falado pra você que foi de um criminoso, que esse criminoso tá sendo procurado, que... Aham, eu esqueço. Ele te deu alguma coisa? Deu a chave. Exatamente. É a chave pra você encontrar o meu coração, porque... Mentira. Ai. Que isso, Tomate? Que barra? Que que... Que foi isso? Ai, seu coração, João. Monta aí no meu barco. Monta aí, monta aí, monta aí. Vamos lá. Aí, mano. Agora eu vou te levar pra onde tá esse criminoso. Mano, porque, tipo assim, é resumindo uma historinha. Tem... Quem fugiu foi o Doflamingo, certo? Lembra que tava o Doflamingo ali no meio? Lembro, mano. Então, ele fugiu e a gente tá procurando ele, entendeu? Aham. E, basicamente, tipo assim, você que assistiu... O anime, se eu não me engano, tem uma cena dele com o... A Kainu, não tem? Não é com a Kainu? Tem. Com a Okiji. Tem. Então, tipo assim, eu acho que tem alguma coisa a ver com aquilo. Mas não precisa falar o que que é, porque eu não vi, então, no que ela é spoiler, tá bom? Beleza, mano. Beleza. Mas agora eu preciso te levar ali pra Ilha do Gelo, porque é ali onde você vai derrotar o chefão. Eu não vou falar quem que é que você vai... Pera aí, você tá no barco ainda, né? Porque eu vi alguém que ficou pra trás. Tô. E você vai ver que vai ter um lugar... Os caras já tá ali... Tá ali te esperando, ó. Tá vendo que tem um barco ali? É, os caras, eles giram demais, véi. Então, mas sabe o que que é o mais engraçado? Que só você pode derrotar. Só eu posso derrotar? Só você, ó. Tá vendo ali aquela porta de madeira? Não. Não, entra aqui. Vem aqui. Vem aqui onde tá o Heileg. Tá. Ah, tô vendo. Dentro daquela porta de madeira vai tá o boss. Mas tomate, não vá! Olha, eu quero te dizer uma coisa. Vou pegar até aqui a minha espada. Eu te protejo com toda a sabedoria. Espero que você esteja pronto. Espero que esses dias de ensinamento tenham valido a pena pra você. Eu sei que vai ser muito fácil, mas pelo menos se esforça um pouquinho pra parecer difícil. Porque você tá de puta. Mas assim, aqui está toda a sua honra, todo o seu mérito e que você consiga. Agora, eu te batizo como Noob Sirtolo. Toma, vai lá. Vamos lá, então, mano. É, pode pegar a sua chave e encostar aí. Ó, o negócio é o seguinte, Tomate. Acho que eles fizeram isso pra dificultar pras pessoas e também eu acho mais correto. Eu não consigo te ajudar. Eu até consigo passar pro outro lado, mas eu não consigo fazer nada, ó. Tipo assim, peraí, deixa eu tentar ir lá pro outro lado, ó. A gente faz uma maracutaia assim, ó. Porque aqui pra mim tá a porta. Ah, entendi. Você vai colocar a chave e vai conseguir abrir, ó. Mas eu consigo fazer isso aqui, ó. Pluft? Passei, pode abrir aí. Ah, tá. Eu vou falar aqui pra galera. Vai, galera. Torcida pro Tomate. Se eu morrer já era. É esse cara aí, pode ir. Tá, beleza. Mas, ó, se esforça pra pelo menos parecer difícil, porque acho que com a Buda vai ser de boa. Mas se esforça um pouquinho. Você acha? Tá, vamos ver então, mano, ó. Não, tá difícil pra caramba, velho. Pela aí. O bicho nem relou nele. Deixa eu ver. Usa teu hack da observação. Usa teu hack da observação. Ele dá dano, ele dá dano. Mas usa teu hack da observação, vai. Não esquece. Isso, ó, desviou. Bate nele, Tomate. Vai, bate nele. Tá. Tu matei. Tá muito difícil isso aqui, velho. Ó. Acho que agora vai, hein. Vai, Tomate. Aê, mano. Aí sim, velho. Bem, aí ele mandou uma mensagem aqui. Almirante do Gelo. Bem, eu perdi. Acontece com os melhores de nós. Presumo que você foi enviado para cá por causa do meu pequeno encontro com o cisne, certo? Exatamente, meu querido. O resto é no bolinão. É com o Dovo. É, foi como eu te falei, ô Tomate. Basicamente é uma história entre os dois ali. Acho que é um amor incorrespondido, entendeu? Entendi. Agora vambora, que o trem expresso não para. Tá, beleza. Então, mano. Vamos lá. Agora ele tem que fazer o quê? Eu não li lá? Não, agora... É tipo assim. Agora, basicamente... Ó, vou pegar esse barco aqui que dá para ir todo mundo mais certinho, ó. Pera aí. Peguei o trem, ó. Agora, a gente tem que voltar lá na prisão. Ah, entendi. Voltar na prisão, né? Exatamente. A gente tem que voltar na prisão e falar de novo com aquele carinha lá do exército. Ah, beleza. Não, vamos para lá, então. Então, Mat, eu quero te dizer que já pode ser garantido com um pé já no segundo mundo. Ah, mano. Agora eu estou mais feliz. Eu estava com medo desse boss, né? O boss que vai garantir essa passagem para o segundo mundo. Então, eu falei, ó, louco, mano. Não, eu estou ansioso, cara. Estou louco para conhecer o novo mar, as novas aventuras. Estou ansiosíssimo, velho. Então, espero que você continue ansioso, ó. Espera aí. Eu quis estacionar bonitinho e fizer mais feio ainda. Fala de novo ali com o militar. Tá, deixa eu dar um salve nele aqui. Vamos ver qual é que é. Ele, basicamente, ele vai falar que tem um cara que... Porque, tipo assim, lá ali na história, o Alquiji, ele fala que ele não conseguiu parar o cisne e que o cisne foi para o segundo mundo. Isso, foi isso mesmo. E daí você fala... Porque, tipo assim, quem te mandou aqui foi o militar e daí você conta para falar com ele. O militar fala que conhece alguém que pode te levar para o segundo mundo e que é para você encontrar ele lá na Ilha do Fim. Que aí é a Ilha do Começo. Eu não sei se você vai lembrar, mas essa é aquela ilha que simboliza a Ilha do Gold Rogers, que é aquela ilha que é o início e o começo. Eu acho que é Longtau que é o nome da cidade. Ah, eu sei qual que é, mano. Eu sei qual que é. É, mas aqui no Blocks Fruits é essa daí. É tipo assim, não parece nada com... Não tem nem a Praça da Execução lá e tal. Sim, sim. É, poderia ter, né, pô? Poderia ter. Eu acho que eles colocaram uma casinha ali para simbolizar. Porque, tipo assim, para mim é a única explicação. Não sei se você viu, mas ali tem aquela casinha que tem uma sacada. Eu nunca vi mais nenhuma casinha dessa aqui no Blocks. E eu acho que faz sentido, porque tem uma praça aqui, ó. Vem cá. Entendeu? Aí eu acho que a gente pode falar que isso daqui é como se fosse o local da execução, lembra? Ah, verdade, mano. Aqui só faltou o negocinho aqui, né? Sim, aí eu acho que eles fizeram essa casa com sacada. Enfim, Tomate. Chegou o momento. Venha cá, venha cá. Tá perto? Tá perto? Tá perto. Ó, esse é o cara. Os caras já estão até aqui falando, ó. Você vai falar que esse cara... Aham. Ai, me bateram! Você vai falar que esse cara... Pode falar com ele. E depois dessa, Tomate, só vejo você no segundo mundo. Adeus. Ai, mano. Vamos pra lá então, hein? Ah, o cara me bateu e agora eu não posso entrar. Eu tenho que esperar o combate passar. Que isso, papai. Ih, o Tomate foi. Ih, Tomate, tu já foi. Ah, eu não posso ir porque o MC louco aqui me bateu, véi. Aí, agora eu acho que dá pra me ir. Tomate, estou indo. Me aguarde. Estou chegando. Como é que você tá se sentindo aí? Cara, eu estou de veras emocionado. Já tô sentindo algumas coisas diferentes, tá ligado? Tô tendo bons pressentimentos, mano. O que você tá sentindo aí? Felicidade. Ó, uma coisa que eu já vou te falar. Pega seu mousezinho e passa por cima do seu money. Pai, o que é isso? É fragmento, meu parceiro. É agora que eu cheguei com a estrada. É agora que você vai ter que jogar igual um maluco como você nunca jogou em toda a sua vida. Nossa, mano. O que é que faz esse fragmento? Bom, isso aí. Tomate, por enquanto, só desfrute. Logo, logo você vai saber. Bom, gente. O Tomate vai mostrar como é que vai ser a reação dele aqui no Segundo Mundo. Porque pra vocês verem ele, como que ele vai reagir. Enfim, vão lá no canal dele. Ele vai postar o vídeo lá também. Provavelmente às 10 horas vai sair o vídeo no canal dele. Então passem lá. Se você tá assistindo depois das 10, já pode ir lá no canal dele que o vídeo já saiu. Então, família, é isso. Espero que tenham gostado. Amanhã, sem falta, Game Pass, Tomatinho. Enfim, família, é isso. Deixa o likezão. Tamo juntão. Até a próxima. E tchau!